As pessoas acreditarem no nosso projeto de desenvolvimento para a nossa cidade e com uma equipe de pessoas qualificadas, de pessoas novas, com novas ideias, com novos pensamentos e que querem também o bem do nosso município. Então quero aqui de forma especial agradecer a cada cidadão cratense, agradecer aos 1.632 eleitores que a mim confiaram a oportunidade de poder representá-los a partir do dia 1º de janeiro na Câmara Municipal, no nosso município. Quero agradecer a minha família, que se dedicou de corpo e alma para alcançarmos esse objetivo. Quero agradecer aos amigos, a toda a nossa coordenação, a todos que se envolveram de forma direta e indireta para este projeto. Simão, a vitória não é minha, a vitória é nossa. A vitória é do povo do Crato, para que juntos possamos construir um projeto de desenvolvimento, um projeto de melhorias e um projeto que possamos colocar o Crato nessa cidade que vem crescendo dia após dia. Então precisamos trabalhar lado a lado com o nosso prefeito Zé Ailton Brasil, para que juntos possamos fazer do Crato essa cidade cada vez melhor e continuar o projeto de desenvolvimento que ele vem trabalhando pela nossa cidade. Então muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de nós.